Escomentou, 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 eu não deixo nada. Seu cinzento sou o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vem em bandos com peixe de verdura, chupando o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu arsissudo, eles franqueia as portas da chegada. Escomentou, 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 eu não deixo nada. Estamos aqui nesta praça que é nosa, non deses dos heredeiros daquel que nos unía, dixo, atreveu-se a decir, la calle é mía, é nosa e esta é a demonstración, e seguirá sendo nosa. Demonteira, solução! Demonteira, solução! Escomentou, escomentou, escomentou e não deixo nada. Uma luta contra o tempo perdido, uma luta também contra aqueles que digam governar, que o que fan é como facción, não todo partido que venga por interesse real, como unha facción de intereses, ocupan o Estado para desfazer o ben público, para expoliar o ben público. A extra ben tudo e não deixo nada. A extra ben tudo, a extra ben tudo, a extra ben tudo e não deixo nada. Os salvadores desta comarca temos que ser nosa classe traballadora, e concretamente a CIGA tem que liderar esta salvación, porque a CIGA sempre foi consecuente desde o primeiro desmantelamento do Navarro, que foi um desmantelamento da Recomersión. Non podemos permitir ao Partido Popular que venha nem a liderar, nem a darnos clases do que é a loito breira, que estaríamos mal. No chão do medo tomam uns vestidos, ouvem seus gritos na noite apafada, já vem nos forços e tem mais de um credo. Non pedimos trabalho, exigimos trabalho, non pedimos riqueza, exigimos unha melhor distribución da riqueza do mundo. Non pedimos, exigimos, porque o mundo non é vosso vampiro, o mundo non é vosso, porque nós, defuntiños, ainda podemos xuntarnos polas noites e argallar unha santa compaña que paga a vosa felicidade criminal imposible de soportar. Que sintan o noso alento nas suas calugas, que sintan o noso berro hasta que se volvan xordos, que sintan que leven gravado nas suas retinas esta bandeira, que a leven gravada e non se apodan quitar nin de día nin de noite. E aí tchau, tchau. Obrigado.